Lote número 63, 1.0, 12, 12, em Ligxique, 12 mil e quatrocentos reais, abrimos o pregão. Doze, sandoz, 12 mil e quatrocentos reais, abrimos o pregão. Quem confirma? Tá aí o lote 63, 12 mil e quatrocentos reais. Tá bom de pneu, né? Tá bom, tá bom, tá bonito. Tá aí, tá legal, tá bacana Vamos lá Já tem oferta? 12.400 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 12.400 eu tenho A maior oferta por enquanto Não mais 12.400 eu tenho por enquanto É a maior oferta E se ninguém mais estou pegando o condicional 12.600 eu tenho de oferta por enquanto 12.800 eu tenho 12.800, 13.000 13.000 reais eu tenho de oferta por enquanto E dos Andoros 13.200 eu tenho a oferta E quatro 13.400 eu tenho de oferta Não mais 13.400 eu tenho de oferta por enquanto Alô, Birigui Gente fina 13.400 eu tenho e vou vender Dove uma 13.400 eu tenho de oferta E seis eu tenho e vou vender Dá-lhe uma 13.600 eu tenho de oferta por enquanto 13.600 eu tenho e se ninguém mais eu vou vender Dá-lhe duas E 13.600 reais E se não mais É vendar